Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu tô vestido a caráter, não podia usar outra camisa se não fosse o Atlético porque é dia de dar parabéns, parabéns pra Arena da Baixada, parabéns pro Caldeirão o estádio que faz parte da história do Clube Atlético Paralense do melhor momento da história do Clube Atlético Paralense e a gente vai ver isso e também faz parte na vida de muitos atleticanos tive prazer de conhecer o estádio esse ano, no jogo contra o Piarol vou deixar o link do vlog, não é aqueles vlogs profissionais mas é um vlogzinho que você vai conseguir se divertir na minha primeira experiência no estádio ainda dá pra ver o gol de letra do Visório então falando um pouquinho da Arena, vamos voltar lá em 99 pra gente entender o contexto, a magnitude e a relevância do que o Atlético conseguiu fazer em 99 o Atlético era um clube fora dois era um clube sem grandes conquistas nacionais era um clube que ainda lutava pelo seu espaço num cenário nacional disputava ali com os rivais estaduais conseguiu montar um estádio um estádio moderníssimo, uma arena que era uma novidade pro futebol brasileiro não existia esse grande número de arenas então você inova, você é pioneiro e diferente da Europa diferente dos grandes centros onde você já via as primeiras arenas onde você já enxergava as primeiras arenas e era majoritariamente na Europa você tinha uma torcida que era longe de ser uma torcida europeia era uma torcida muito participativa era uma torcida que ajudava muito o clube realmente virou um fato técnico e a gente vai ver isso daqui a pouquinho então você tinha um cenário muito moderno um cenário inovador um cenário pioneiro com uma torcida participativa com uma torcida jogando junto e essa junção de fatores não demorou muito pra virar algo favorável pro Atlético pra virar a casa do Atlético mas pro Atlético começar a usufruir disso e as conquistas de título vieram logo depois, na inauguração da arena você pode falar de seletiva você pode falar de N campeonatos estaduais você pode falar de participações em libertadores você pode falar de brasileiros você pode falar de Copa do Brasil você pode falar de Sul-Americana ou seja, o clube realmente conseguiu um papel de destaque absoluto no cenário nacional hoje o Atlético sem a menor dúvida é um dos maiores clubes do Brasil e se você for parar pra pensar em cenário estadual já não existe concorrência o Atlético deixou todos os rivais muito pra trás você tem o Curitiba ali pro nacional mas, enfim não se compara com as conquistas hoje do Francão então aquela junção de estádio moderno com o Caldeirão realmente deu muitos frutos pro Atlético porque se você for parar pra pensar e eu falo isso porque eu sempre vi os jogos na arena da Baixada com um temor cara, jogar lá é muito complicado jogar lá é muito difícil e a maioria das pesquisas com os jogadores ou com os torcedores botam esse território o estilo da Baixada como um dos estádios mais difíceis como um dos cenários mais difíceis de jogar então o Atlético conquistou esse temor dos adversários pra jogar na arena e realmente é muito complicado você vê o aproveitamento do Atlético na arena da Baixada não vão levar em consideração só o campeonato brasileiro de 2016 mas outros anos o Atlético vê ali os 60 70% de aproveitamento em casa e se sente muito bem em casa o seu jogo combina muito com sua casa algo que não é difícil de você combinar N times ainda precisam lutam pra conseguir essa identidade jogando dentro de casa então o Atlético conseguiu isso conseguiu transparecer isso pros seus rivais que é muito importante porque quando o cara vai jogar na arena ele não tá confortável de jogar na arena e a gente não fala isso só em cenário nacional novamente a gente fala isso em cenário internacional o aproveitamento do Atlético em competições internacionais seja em lutadores seja Copa Sul-Americana é um aproveitamento excelente e mostra como realmente os adversários chegam em noites importantes em noites especiais e realmente treinem pra enfrentar o Atlético enquanto é um cenário muito complicado de jogar contra e a gente não tá falando de times médios do continente times pequenos do continente a gente tá falando de River Plate a gente tá falando de Boca Juniors a gente tá falando de Santos já foi eliminado de Chivas já foi eliminado então times relevantes do continente sofrem pra enfrentar o Atlético e realmente não é fácil todos os jogadores que falam na entrevista ali na beira de campo reclamam é difícil é complicado é realmente sim muito difícil você enfrentar o Atlético acho que nada reflete mais a vida do adversário que a palavra complicada ele tá em maus lençóis quando vai jogar na Arena da Baixada e a Arena da Baixada é tão relevante é tão expressiva é tão importante pro clube que já foi alvo de polêmicas e da maior sacanagem do futebol brasileiro ele tinha a Arena da Baixada naquela final de liberta de 2005 foi um grande atestado da relevância da Arena da Baixada sabe se fosse um estádio tipo vocês entenderam o que eu quero falar não aconteceria aquela manobra da Comembol vocês sabem que o Atlético poderia oferecer uma estrutura à torcida que poderia ser a maior prejudicada de ficar fora desse jogo saberia entender a situação porque ninguém queria perder o fator casa naquela decisão contra o São Paulo que foi relevante demais em outras decisões a gente nem precisa ir longe tanto na zona americana como na Copa do Brasil o Atlético mostrou a importância de jogar em casa fez seus resultados em casa então aquela final de libertadores tinha que ser jogada na Arena da Baixada isso só mostra o temor dos adversários jogar lá as manobras que acontecem pra não enfim não ter o fator Arena atuando acho que o fator Arena é um dos fatores mais fortes que essa camisa aqui tem ao seu lado angústia é arbitragem angústia é um fator de coronavírus mas o fator Arena certamente caminha lado a lado com o clube Atlético Paranaense então relembrando esse caso de 2005 é pra enfim embrulhar o estômago mesmo mas evidencia o potencial da Arena da Baixada e muita gente tenta desmerecer esse fator Arena da Baixada esse hashtag fator Arena da Baixada vou botar até isso na descrição desse pé porque se você for parar pra pensar a história do tapetinho é uma história completamente surreal surreal o futebol brasileiro tem péssimos gramados o que atrapalha o desempenho técnico dos jogadores o que atrapalha a evolução do jogo o que o Atlético fez dentro das condições climáticas dentro de tudo que o Atlético podia oferecer conseguiu uma solução pro jogo funcionar melhor pro jogo ser mais corrido pro jogo ser mais fluido pro jogo ter menos parados e o que que isso virou? motivo de crítica motivo de chapota porque não concebem ganhando o Atlético e tentam conseguir fatores irrelevantes pra justificar essa dificuldade de enfrentar o furacão na Arena da Baixada e isso acontece em todos os estados do Brasil só que agora já tem gente copiando já tem gente querendo botar grama sintético porque viu que é uma boa solução e isso são as particularidades do estádio todos os estádios tem suas particularidades quantas vezes a gente não falou do gramado comprido do Serra Dourada ou da Geraldo Maracanã durante muitas décadas ali bem pertinho então o vídeo mostra a relevância da Arena da Baixada pra história do clube como os adversários tem a Arena da Baixada e como é importante você ter um fator cada e isso reflete na história do clube Atlético para isso pega um clube sem Arena pega um clube com Arena a reestruturação que aconteceu quando você tem um estádio moderno um estádio que te rende frutos econômicos e técnicos isso que eu quero deixar muito claro nesse vídeo Arena da Baixada diferente de muitos estádios no Brasil traz um retorno técnico pro seu dono e a alma pra bater palma essa fusão esse entendimento de cenário do estádio com cenário do clube da maneira que o clube joga é o fantástico e precisa ser destacado então Arena Caldeirão meus parabéns 21 anos vão ser 40, 50, 60 70 anos de muitas glórias muitos títulos ainda estão por vir e que você continue sendo importante acho que ainda cabe um setor popular acho que ainda cabe um setor pra abraçar todo o tipo de atleticano não atleticano mas bem favorecido economicamente mas isso é papo pra depois hoje é dia de festa e eu quero dar meus parabéns mesmo de longe espero voltar em breve valeu Caldeirão abraço rapaziada tamo junto até a noite